Bom, tá vindo o cara ali, mano. Eu acho que a primeira tentativa de hoje vai ser com esse cara. Fala, meu irmão. Beleza? Tranquilo? Tudo na paz do senhor aí? Pô, meu amigo, o negócio é o seguinte. Eu já tô aqui já tem um tempinho, tô sentado aqui nessa calçada, pedindo um dinheiro, sabe? Porque eu tô sem comer faz hora, velho. Faz hora não, faz dia. Aí eu queria saber se você não tem um trocadinho pra me ajudar a comer, velho? Não, mas qualquer dinheiro que você puder me ajudar, porque senão eu vou comer esse pedaço de pau aqui hoje, não vai ter dia. É, filhinho. Não, tô sem... Cinco real, velho. Esse cinquentão aí não tem como você me dar? Dá um cinquentão pra mim e comer um McDonald's? Nunca comi um McDonald's. Não dá. Não, mas esse aqui já, Deus, vai te abençoar demais já. Valeu mesmo, hein? Aí, velho. Pra comer esse aqui, rapaz, dá pra comer quantas coxinha com esse aqui? Não. Marada. Dá pra comer um monte, né? Xuxa, meu marido. Tô até vendo, hein? Vou comer pra caramba, velho. Mas você vai de moto? Eu vou com essa moto aqui pra me chegar mais ligeira ali, tá ligado? Mais ligeira aonde, ô louco? Mas como assim, eu trabalho o dia inteiro aí pra arrumar um dinheirinho pra você ficar na calçada aqui de mim? Então, que na verdade, né, e pega dinheiro de trouxa, sabe? Não, de trouxa, foi. É, dinheiro de trouxa. Ué, que os caras passam aí e dá dinheiro. Você vai dar dinheiro pra um cara gordo igual eu, falando que tá com fome? Você é burro? Lógico que você é burro. Não, 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 ó. Calma, calma. Tá uma pegadinha. Entendeu? Não, 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 fica na paz. Fica na paz, irmão. Fica na paz aqui, ó. É o seu dinheiro aí, ó. Siga a sua caminhada. Deus vai te recompensar. Porque hoje você ajudou uma pessoa que tava com fome. Quer dizer, é, mais ou menos. Mas você fez, você foi um bom coração. E é isso aí. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Rapaz. Ficou bravo, hein, mano? O cara ficou bravo, hein, velho? Agora, vou fazer o seguinte. Vamos esperar mais um pouco aqui. Vamos, sei lá, ficar um pouquinho aqui. Pra ver se passa mais gente, né, mano? Pra gente pegar e pedir um dinheiro e ver se a galera vai ajudar. E também, gente, nunca esquece de se inscrever aqui no canal. É muito importante vocês se inscreverem, entendeu? Bom, vou sentar aqui e ver se a galera encontra agora. Bom, gente. Continuo tentando aqui, tá ligado? Vai vir um casal ali e vou pedir um dinheiro. Vamos ver se eles me ajudam. Opa, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Viu, gente? Já faz um tempinho que eu tô aqui sentado aqui nessa sargenta aqui. E eu tô querendo comer alguma coisa, sabe? Eu queria ver com vocês e vocês não tem nem um trocadinho pra poder me ajudar a comer. Eu tô com muita fome mesmo, sabe? Pô, você vai me arrumar um trocadinho, dois real que seja? Dois reais, pode comprar um salgado pra comer. Eu tenho, eu tenho dois reais. Você não vai dar dois reais pro cara? Que que custa? Pô, deixa uma ajudinha qualquer só pra mim comer mesmo, amigo. É pra ele comer, é pra comida. Ele não precisa. Como que eu não preciso? Que você sabe, eu tô sendo caro e caro. Esse cara é um coitado, vambora. Mas se for isso mesmo, ele precisa de ajuda. Dá um dinheirinho pra mim. Isso mesmo. Dá um dinheirinho pra mim comer. Dá um dinheirinho pra mim comer. Só um dinheirinho. Pô, olha o estado desse cara, ele tá bêbado. Você não era assim. Que comportamento, olha o cara aqui. Não é o Podemir que eu conheci. Não é, não é. Que que é isso? Vambora. Pô, me dá um trocadinho só. Qualquer moedinha. Vai dar dez reais pro cara desse. Dez reais. Deus te abençoe, tá? Come o que você quiser. Meu, dez reais. Deus abençoe. Que que é isso, cara? Que que é isso? Não, não devolve não, porque é dinheiro honesto. E eu tô te dando, você não tá roubando. Você tá pedindo. Nossa, obrigado mesmo, hein. Deus te abençoe. Me solta, me solta, me solta. Deus te abençoe. Você não sabe o que eu tô precisando de dinheiro ou não. Pobre coitado, o que eu tô precisando de dinheiro ou não. Ah, vai tomar no meio de... Calma aí, tio. Calma aí, calma aí, calma aí. Esse capacete é teu? Essa moto aqui é tua? É, na verdade não. Por que você quer esse dinheiro? Por que você quer esse dinheiro? Por que você quer esse dinheiro? Dinheiro pra ele, eu que dei. Só quero com o meu negócio. Você precisa de dinheiro pra quê? Não, homem, pode ir. Pega o dinheiro. Pega o dinheiro, pega o dinheiro. Pega o dinheiro, pode pegar o dinheiro. Quem ia agredir ele agora? Eu tô agredindo ele, eu não tô assustando nele, mano. Meu Deus do céu. Não, gente, calma aí, calma aí, gente. Calma aí. Deixa pra lá. Você assaltou essa porra aqui. Não, isso é uma longa história, entendeu? É do banco. É do banco o negócio. Vamos embora, vamos embora. Eu não vou. Pronto. Por que eu não vou aí? Não vou ficar com o otário. Vai ficar com esse trouxa aí, cachaceiro. Tirou essa cara aí. Você paga, vamos comer a coxinha. Melhor o c*****. Melhor o c*****. Você acha melhor que ele por quê? Você vai com ele então? Você é boyzinho? Você tem dinheiro? Vai com esse trouxa então? Você faz academia? Você acha melhor que ele? Vai você? Você vai se f*****, trouxa do c*****. C*****. Eu parei aqui pra pedir esse dinheiro aqui, pra ver se existia gente honesta, pra poder me ajudar a comer alguma coisa, sabe? Essa moto aqui é minha, eu comprei essa moto aqui com meu dinheiro trabalhando e tal, sabe? Como assim essa moto? É minha essa moto, sabe? E pensando bem também, uma mulher bonita que nem você, pô, você merece coisa melhor, né? Você merece coisa melhor, sabe? Essa moto é minha. Eu vim aqui pra ver se existe pessoa honesta no mundo, entendeu? Eu não queria seu dinheiro, jamais, eu ia pegar e ia acabar ficando com seu dinheiro. Meu Deus, cara, olha aqui como eu tô nervosa. Aquilo ali é seu namorado? É, que a gente tá se conhecendo, tem mais ou menos uns três meses, mas eu tô com vergonha, vergonha do comportamento dele, eu não acredito que esse cara é meu cara dele, bem desumilde. Que feio, que feio. Uma mulher bonita assim que nem você, com cara desumilde, chato desse, tá bom que ele faz academia, é fortinho, mas aí, pô. É, mas não tem miolo, né? Você merece coisa melhor. Você merece eu. Você merece eu. Sério, cara? Você merece eu. Sério? Calma, amor. Você tava indo pra sua casa com ele? Olha, eu nem sei pra onde eu tava indo, eu fiquei tão nervosa. Te levo pra casa, vamos comigo. Sério? Vamos. Aqui, coloca esse capacete, vamos. Mas assim, tô de vestido, como que eu faço? Tampa aqui assim, né? Tampa aqui, ó. Tá. Vamos? Bora, vamos. Ai, meu Deus. E eu já vou pagar uma casquinha pra você também. Você aceita uma casquinha? Adoro. Aceita? Vamos. Ó, tão cuidado aí que o negócio é alto, hein? O negócio é alto. Vai passar do lado dele, hein? Vai passar do lado dele, ó. 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 Aê! Perdeu! Fala, irmão. Tudo na paz do senhor, véi? Suave, tudo tranquilo por aí. Vou falar bem a verdade pra você. Eu tô aqui, bicho. Rafa, umas duas horas. Você mora aqui perto? Não, mora aí na Cedão Deza aí. Mora aí na Cedão Deza. Verdade. Vou falar pra você, eu encontrei essa calçada aqui e ela praticamente virou minha esposa. E ela não desgruda mais, bicho. Depois que eu caí nessa das drogas, da fome aí, o negócio tá feio, véi. E eu queria ver contigo se você não tem um dinheirinho pra me ajudar a comer um negócio ali na frente ali. Mas você quer comer um bagulho ou você quer usar drogas? Não, eu quero comer um pão, entendeu? Um pão, um pão. Porque eu tô com uma fome. Não, vem com razão. Eu não sei, eu tô com fome. Eu não sei, minha genética gordo desse jeito, mas eu faço fome todo dia. Mas você tá com fome de verdade, então eu dou uma moeda aqui pra uma padaria ali na esquina ali. Você vai ali e come um pão, mano. Eu não quero saber de voltar aqui e ver você aqui com uma pedra, não. Não, já mais. Faltou? Já mais. Parmeza, não. Falou. Tô aí, tio. Ô, louco, cinco pila, véi. Você come um salgado ali, toma uma coca, come um pão. Dá pra comer um x-tudo com isso aqui, não dá não? Dá pra comer uma coxinha, mostra. Dá pra comer um bagulho da hora ali. Que Deus te abençoe, cara. Não, firme? Massa, mano. Mas não quero saber de passar aqui de novo. Você tá aqui, não. Você é o cara. Deus vai te abençoar, tio. Deus vai te abençoar. Obrigadão mesmo, brigadão mesmo. É ali na frente, padaria. É, você vai reto aqui, vira pra esquerda ali no segundo quarteirão na esquina. Você já vai achar ela já, mano. Então tá, eu vou fazer isso. Demorou, então. Valeu, hein. Valeu. Valeu. Valeu mesmo. Nossa. Caçado, hein. Não, não. Pode ficar tranquilo, eu vou de moto aqui. Meu funcionário acabou de passar aqui. Que funcionário o quê? Essa moto o quê? É sua, irmão? O funcionário acabou de passar aqui e deixou ela pra mim voltar embora. Você tá doidão, rapaz. Acabei de te dar cinco aqui pra você comer um salgado. Quero ver se você ia pra qualquer lugar agora, irmão. Irmão, devolve a chave. Devolve meu dinheiro, então, parceiro. Você tá doidão? Você não vai pra qualquer lugar nenhum, não. Mas você acha que cinco conto vai fazer a diferença na sua vida? Na sua vai, não vai? Então tô aqui, ó. Seu dinheiro de volta aqui, ó. Tô seu dinheiro de volta aqui, então. Então vai, chega aí. Dá meu dinheiro aí, parceiro. Você tá louco, rapaz? Tô. Chegar aqui, você tá achando que eu sou o quê? Eu tô andando na bota. Mas dá a chave primeiro. Não, dá aqui meu dinheiro. Não, dá a chave primeiro. Dá meu dinheiro. Dá meu dinheiro aí, irmão. Você me deu o dinheiro primeiro. Então você devolve a chave primeiro e eu te devolvo o dinheiro depois. Eu vou jogar sua chave lá na frente. Não, vai riscar tudo a chave. Então dá meu dinheiro. Tem que vender essa amostra aí, pô. Então vende ela aí, então, irmão. Você tá doidão? Dá aqui meu dinheiro. Vai rasgar o dinheiro. É o único dinheiro que tem, cara. Você tá doido, velho. Devolve a chave, então. Ó. Chave pra cá, dinheiro pra lá. Você é fora, irmão. Não, não. Eu não sei se você não vai me devolver a chave. Aí, mano. Aí, aí, aí. Aí eu vou ter que ligar pra polícia. Você vai tá roubando, minha amor. Você vai... Não, não tô roubando ninguém. Ó, então vamos fazer o seguinte. Ó, você me dá a chave. Você me dá a chave e eu te devolvo o dinheiro. Tá com essa chave aí, tio. Você tá doido. Sai fora, rapaz. Mas não precisa ficar bravo não lá. Tô gravando uma pegadinha lá, ó. Gravando. Nossa, tá cheio de dinheiro aí, cuzão. Você tá louco, rapaz? Não, relaxa, relaxa. Relaxa, fica tranquilo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo, tô na paz, tô na moralzinha. Mas tão beleza, tão beleza, tão. Maria, esse ficou araro, hein, velho? Caramba, o cara ficou... Esse tá bravo. Meu Deus do céu. O cara saiu pistola, rapaziada. Pistola. Vamos pegar e vamos ficar mais um pouquinho aqui, ó. Vamos deixar o like no vídeo, hein? Deixa o like. Rapaziada. Uma tentativa. Boa tarde, moço. Boa tarde. Não tem que ter um trocadinho pra me arrumar, não? Tô aqui nesse chão aqui. Você mora aqui por perto? Mora. Mora. Então, eu parei por aqui pra ver se eu comia ali numa padaria que tem ali na frente. Eu pedi desfiado, eles não me venderam, sabe? E daí eu peguei e falei, ah, vou ter que pegar e pedir ajuda pra alguém, sabe? Aí eu vi tô passando aí, sei lá, se você tiver alguma moedinha, algum trocadinho pra poder me ajudar de coração mesmo. Nossa, vai me ajudar demais. Vai me ajudar muito. Porque eu falava pra você tomar fome. É complicado. Olha, eu acho que tem alguma coisa aqui. É. Nossa, você vai me arrumar um dinheiro mesmo. Vai me arrumar um dinheiro mesmo. Ó. Moça. Onze e vinte e cinco, moça. Dá pra comer até um lanche no MEC. Mas eu só quero comer um negocinho mesmo. Que Deus te abençoe, viu? É difícil achar uma pessoa assim de bom coração que nem você, viu? Ainda mais uma mulher bonita, linda, maravilhosa que nem você. Você podia ter em toda esquina assim, me dando dinheiro. Eu ia ficar feliz todo dia. Obrigado mesmo. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Obrigado, hein? Eu vou indo pra lá. Você já tá indo embora? Já, já. Já tá indo pra casa? Já, já tá indo. Porque eu ia falar que se você quisesse ir lá comigo comer a coxinha, como tem R$11,00, uma coxinha R$2,50, dá pra pagar uma pra você. Não? Eu vou lá indo então, tá? Muito obrigado, viu? Eu vou de moto. Você tá ficando louco? Por quê? Você tá pegando minha cara? Não. Calma, moça. Você precisa ficar brava. Você acabou de pedir dinheiro pra mim se tá indo nessa moto aqui? É, porque na verdade eu tinha que chegar aqui de um jeito, né? Se eu viesse andando a pé, ia doer os pés pra caramba. Tá de brincadeira com a minha cara, né? Não tô. É normal, entendeu? Por que você tá aqui pedindo dinheiro? É porque eu sempre fiz isso, a vida inteira, sabe? Eu fui juntando. A vida que você fez isso, tá com uma moto dessa. É, eu já pedi. Ele é eu, tá assim. É só você pedir R$1,00 pra 60 mil pessoas. Tá de brincadeira com a minha cara, né? Não, não tô não. É só pra comer mesmo. Dá pra comer? Eu vou comer. Ah, você tá com fome? Aham. Por que não vende a moto e compre alguma coisa pra comer, não sei? Porque vai ser muita comida. Você vai comer bastante coisa. Vai dar pra comer? Vende a moto. Não, mas eu vou engordar. Pode ficar tranquilo, eu não faço mal pra ninguém, entendeu? Ah, não. Mas você só tá aí extorquindo todo mundo na rua quando tá com uma moto dessa aqui, né? Extorquindo? Isso é extorsão. Pra mim extorsão. Você tá pedindo dinheiro, tá com uma moto dessa aqui? Ó, eu devolvi o seu dinheiro. Eu tava pra ver mesmo o que você ia me falar, entendeu? Eu peguei e falei, hoje eu vou sair de casa e vou pedir um dinheiro pro povo na rua e vou falar que eu tô com essa moto só pra ver o que vai falar, mãe. Você tá falando sério? Eu tô falando sério. Você não tem medo de alguém te bater? Ah, então, já aconteceu, viu? Já aconteceu, já aconteceu, mas tipo assim, mas eu tô em paz. Eu tô tranquilo. É, Deus tá comigo, entendeu? Deus me protege. Você mora aqui perto mesmo? Moro perto. Moro, é muito perto ou tá meio longe? Umas duas quadras daqui. Umas duas quadras. Você quer uma carona, eu te levo lá. Você é um bom coração, né? Ah, não, mas eu não te conheço direito, então... A gente pode trocar o WhatsApp, de repente. Você vai confiar no mendigo? Eu não te conheço direito, pegar carona com você eu não pego, mas... Você vai confiar no mendigo? Não, mas eu... Beleza, mas eu tenho que ganhar o dinheiro da coxinha. Eu tava até, você paga três, cinco coxinhas pra mim. Três? É, dá pra comprar uma coxinha, né? Como que você chama? Ah... E você é? Eu, Mike. Nome bonito seu, hein? Obrigada. Bonito igual você, né? Obrigada. Me passa seu número, então. Eu te mando WhatsApp na conversa. Olha o celular dele, gente. O que que tem meu celular? Ai, gente. Se fosse mendigo mesmo, eu não ia acreditar. Sabe por que é um iPhone? Uma moto, um celular bom. Ó, me fala seu número. É... nove. Quer que eu anote? Deixa eu anotar aqui. Fala aqui. Nove. Nossa, eu vou falar pra você. Foi melhor do que ganhar esmola. Melhor ganhar um número do que uma esmola. Mas obrigado. Deus te abençoe mesmo. Você também. Ó, tá salvo. Tô com cuidado com tudo brincadeira. Porque não é todo mundo que é legal, óbvio. É, hoje em dia tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Te admira. Te admira. Te admira. Coragem. Dá um abraço aqui então. Um abraço do menino que eu sei que tô meio fedido. Como é ele, né? Tá bom sim. Mas isso aí, eu te mando uma mensagem. Então tá bom. Foi um prazer, viu? Tá bom. Igualmente. Meu Deus do céu. Rapaz. Você é doido. Você é doido. Não pode ter sido embora. Tô com a casa, né? Então eu quero que você aí, ó, deixa o like. Quem não foi inscrito, se inscreve aqui no canal. Porque você se inscrevendo, eu sei que você gostou desse vídeo e você quer que eu trago muito mais. Beleza? Lembrando aí, ó, pra quem não tem o boné, a camiseta ou a blusa do canal ainda, vai no site da Loja 021, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Beleza? Bom, por hoje é só. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein! Nóis! Valeu, wei! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho